Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um papo de obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. E hoje o tema do vídeo é roda-banca, tá? Ou frontão, como muitos chamam. É esse acabamento aqui. Eu vou te ensinar a fazer esse acabamento pra essa bancada que já tem o passo a passo aqui no canal, tá? Essa bancada de porcelanato. E eu vou te ensinar hoje a fazer esse acabamento aqui pra essa bancada, tá? Ou frontão ou roda-banca. Vem comigo! Primeiro passo aqui, pessoal, é cortar as peças que a gente vai precisar, tá? Então aqui eu cortei uma peça de fundo, ó, exatamente do tamanho da bancada, tá? Mas as dobrinhas de dois, eu coloquei dos dois lados, por quê? Vai que essa bancada vai no meio do banheiro, eu vou colocar acabamento nas duas pontas do roda-banca, tá? E na parte de cima também uma dobrinha de dois. Porém, se essa bancada for encostada em um canto, canto direito ou esquerdo, ela também vai precisar de um roda-banca lateral, tá? Aí esse roda-banca aqui, ele é dois centímetros menor que o tamanho total da bancada, depois vocês vão entender. E esse daqui também eu vou colocar acabamento dos dois lados, porque pode ser que ela seja usada encostada do lado direito ou encostada do lado esquerdo, tá? Ela vai precisar também de acabamento dos dois lados. Próximo passo aqui é cortar a meia esquadrinha de todas essas peças aqui. Então, três lados, três lados, dois lados, dois lados, três lados, tá? Vamos lá cortar. Pra fazer o corte dessas fitinhas com dois centímetros aqui à mão livre, você não vai conseguir, tá? Se você faz o corte à mão, vai ficar muito arriscado pra você fazer. Então eu aconselho você a usar as morsas, igual eu tô usando aqui na bancada, tá? A fita fica presa e aí sim você faz o corte manuseando apenas a serra mármore, tá? Pra não ficar perigoso. Se você sentir que tem dificuldade, você pode cortar essa fita aqui com uns quatro, cinco centímetros. Faz o corte meia esquadrinha, depois você diminui ela pra dois centímetros do tamanho, tá? Bora lá! Finalizado o corte meia esquadrinha na fitinha e na peça, tá? O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai passar a fita. Só que essa fita aqui tem um macetinho e tal, porque se eu só colocar uma do lado da outra aqui e tentar passar a fita, ela cai. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu faço dessa maneira aqui, ó, que eu acho bem simples, tá? Pego um caquinho de piso aqui, ó, coloco aqui numa peça plana, sempre numa peça plana e tal, e travo no alicatinho aqui, ó. E aí, ó, ela fica niveladinha e eu só ajusto aqui a posição, ó, pra eu poder passar a fita com tranquilidade. E aqui, ó, eu consigo passar a fita com tranquilidade. Lembrando de não deixar muito encostado, tá? Deixar um espacinho aqui, meio milímetro mais ou menos, se você tiver com olho bom aí, é mais ou menos o que a gente precisa. Aí passa a fita aqui nessa posição, ó, dessa maneira. Aqui a gente já tem sustentação aqui o suficiente, tá? E aí você faz isso em todas as peças. Então você passou a fita, vai ficar assim, nesse sentido aqui, ó. Você vai fazer o quê? Virar de cabeça pra baixo. Então, virou de cabeça pra baixo, vai passar a massa aqui, ó. Esse procedimento é o mesmo que a gente usa, tá? Pra fazer soleira de porcelanato, rodapé com canto acabado de porcelanato, tá? Então o procedimento não é muito novidade, não. É bem simples. Aí aqui, pra você chegar no esquadro, você só fecha aqui, ó, e passa uma fitinha nessa quina aqui, ó. Igual tá nessa daqui, tá? E aí você já vai ter esse esquadro aqui. Finalizei aqui o processo de colagem, o que eu vou fazer? Vou esperar a massa secar aqui pra tirar essa fita e fazer o acabamento de quina. Aqui é normal, igual o da bancada que a gente fez aí, que tá no canal vídeo, tá? Então, pessoal, aqui tá pronto o rodabanca, tá? A gente fez o acabamento da quina e a gente fez uma coisa que eu chamo de engrosso. Eu colei um outro porcelanato pra ele ficar com 2cm aqui, ficar maciço. Pra na hora de colar, a pessoa não ter dificuldade. Aí você pode fazer a colagem com selante PU ou até com argamassa, piso sobre piso preferir, tá? Aqui eu fiz uma, dei uma lixada, tá? Com a lixa grão sem, na politriz, pra deixar ele mais acabadinho e não ficar com risco de corte, tá bom? Ah, Gustavo, mas eu não quero colar uma peça aqui por trás, não quero colar um engrosso. Não tem problema. Você cortou com 2cm. Depois de colado e dado o acabamento, você vai diminuir um centímetro aqui e ele vai ficar no tamanho do porcelanato, tá? Na espessura do porcelanato, tá? E aí eu fiz esses rodabancas pra essa bancada aqui, que tem o vídeo dela completinho, com o passo a passo da parte 1 e 2 aqui no canal. Então se você quer saber como eu fiz essa bancada, corre lá, que tá aí no canal nas playlists, beleza? Então eu fiz esse rodabanca pra essa bancada, só que é o seguinte, essa bancada ela foi projetada pra colocar tanto no meio, que nem vocês estão vendo aqui no meio da parede, tá? E fica com rodabanca de fundo, quanto num canto ou no outro. Então por que que eu coloquei esse acabamento aqui, ó? Justamente pra eu ter esse manejo. Então vamos supor, aqui se ela for no meio da parede, ela vai ficar dessa forma aí, com os acabamentos que vocês estão vendo nos dois lados. Porém, se ela for encostada aqui no canto direito, eu vou precisar de mais um rodabanca aqui, ó. E aí por isso, esse rodabanca aqui, ele fica dois centímetros menor, porque a gente tem dois centímetros desse outro do fundo aqui, tá? Então a gente tem mais um rodabanca aqui, e aí ela ficaria própria pra ficar do lado direito, com acabamento na ponta e com acabamento na outra ponta, tá? Agora, se o cliente, a pessoa que comprar, quiser colocar do lado de lá, mesma coisa. Ela vai ficar aqui encostada naquele canto, tá? Dois centímetros menor, rente com a bancada, com acabamento nessa ponta e acabamento nessa ponta, tá? Então esse aqui ficou, é uma bancada que eu chamo aqui de multifuncional. Como eu fiz essa bancada pra comércio, tá? Então a ideia é que a pessoa que compre, coloque ela onde ela quiser, tá? E eu vou passar, vou fazer um próximo vídeo aqui, sobre esse trabalho. A gente fez essa bancada, a gente fez aquele nicho ali, ó. Tem vídeo dele aí no canal também, tá? Passo a passo completinho. E eu vou fazer aqui um dispenser pra detergente. Montar um kit, e aí depois eu passo pra vocês os valores, o que eu gastei, tudo certinho com essa bancada, tá? E os materiais que foram utilizados pra você ter uma ideia e uma noção, caso você queira fazer, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa uma opinião aqui pra mim nos comentários. Não se esqueça que o nosso canal é patrocinado pela Votomasa. Porém, o maior apoiador é você. O cara que tá sempre curtindo, comentando, compartilhando os nossos conteúdos. Então dá essa força aí pro canal. Te vejo no próximo Papo de Obra.